Salve rapaziada, firmou no pipão? É nóis mano, tamo junto, salve o pai Geraldo que tá inscrito aí no canal, fechou? É nóis, rapaziada, e de novo aí no canal mano Esse pipão aqui ó, esse tanque de guerra aqui ó, o monstro Pipa latão das antigas mano, é o latão com o bambu de baixo curva, beleza rapaziada? Não é o latão tradicional de vareta reta, é o latão curva, fechou? Muitos aí vão falar, pô Renan, mas pipa listrado mano Isso aí todo mundo sabe fazer, não mano, ninguém nasce sabendo Molecada aí que tá começando aí mano, não sabe de nada, é inexperiente de tudo E quer fazer uma pipinha legal, bacana, bonita mano Aí ó, pra molecada ter uma noção, como faz esse pipa listrado aí ó Vai servir pra muitos mano, pra nova geração aí Quer aprender a fazer pipa, quer iniciar aí nos papéis mano Vai servir pra bastante pessoa e bastante molecada, fechou? E mano, essa série de vídeos também é pra provar que pipa simples é show mano Fica bonito pra caramba, não é só pipa com papel com trocentes cortes que fica show mano Esse pipinha listradinho aqui representa no alto, representava na antiga Essa armação latão, era muito vista com esse papel aqui ó, papel da Alemanha mano Antigamente muito show mano, tá muito toque Mas essa rabiolinha de seda aqui personalizada na cor do pipa fica mais show ainda mano Então, isso é pra incentivar a molecada mesmo e botar na cabeça de todos aí Que é uma maneira fácil de fazer pipa, simples e fica bonita mano, tá show Fechou rapaziada? Ai rapaziada, tanque de guerra é esse aqui mano 100% bambu, as medidas desse pipão aqui eu vou tá deixando no blogger do canal Primeiro link aí vai direto pras medidas desse pipão lá no blog Fechou rapaziada? Latão, parei pra curva mano, show de bola Abriu a linha personalizada ó Show, muito bacana mano É o simples que fica bonito mano, fica bacana pra caramba Era muito visto antigamente, década de 90 mano Vixe, latão, era esse papel aqui mano, show Beleza rapaziada, foi bacana, espera aí que nova geração aí Bora cular papel mano, passa Bem facinho pra todos aí, fechou? É isso aí mano, tops Pressão máxima No recadinho aí ó No recado, vocês tem que tirar esses pipão aqui mano Tanque de guerra Na linha 10 pra vocês verem a linha Assumiano mano, assumiano e trincano Aí vocês vão ver o que é emoção, o que é da hora E vocês fazerem os próprios pipa de vocês mano Colocar no alto a própria pipa que vocês fizeram, show E é isso aí mano Espero que o vídeo sirva de lição pra todos E se tive mais e mais aí a molecada E é nóis mano, tamo junto E como foi isso daí? Bandeira da Alemanha Se quem gostou, deixa like pra fortalecer o canal Quem não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se Compartilhe o vídeo com os camaradas da Pipeira nas redes sociais E é nóis mano, tamo junto Fui! Rapaziada, mais um da série aí Pipa das antigas Com bandeiras de países Mundial das pipas Como eu disse aí no começo do vídeo Pipa de hoje é um Latão mano Latão de 70 Vareta de baixo curva Já trouxe aí pro canal já o Pipa latão Vareta reta né Latão taqueado Esse é o vareta curva 100% bambu Das antigas, fechou? Papel pra esse pipa aqui mano Papel vai ser uma bandeira da Alemanha Aí vocês vão falar pra mim Pô Renatinho Pô bandeira da Alemanha Listrado Alface Tem gente que não sabe fazer Quem inicia e tá iniciando aí a molecadinha Não sabe mano Fazer o que? E isso é pra incentivar essa molecada a fazer mesmo Fazer um pipa Às vezes a molecada vê um pipa mais elaborado E desanima Então A intenção desses vídeos é o que? Fazer o simples e mostrar que o simples fica bonito Fica show Fica bacana pra caramba Fechou rapaziada? Então Aqui eu tenho ó Uma faixa amarela de 21cm Outra faixa vermelha de 21cm E uma faixa preta de 21cm Agora a gente vai emendar elas aqui Pra colar tudo Todo mundo já sabe né rapaziada Cola na ordem aqui Fica bacana pra caramba Fica bacana pra caramba Aí rapaziada Tá colado Ó Fechou Coladinho aí ó É isso rapaziada Só chapar agora Tá chapando pipa aqui Já já eu mostro pra vocês aí como ficou Lembrando Quem tem dúvida de como chapar pipa e deixar esticado Tem vídeo no canal aí eu ensinando aí Simples e fácil Beleza? Sem uso de água Fogo Básico E fica show Fechou rapaziada? Tá chapando pipa Já volto com vocês aí Voltando aí rapaziada aí ó Chapado aí ó Mais um pipa pronto Mais um tanque de guerra pronto aí ó Latão das antigas 100% bambu Vareta curva embaixo Fechou? Bandeira da Alemanha mano Show de bola Ó Dei uma leve envergadinha nele aqui ó Esse pipa não é bom envergar muito hein rapaziada Se envergar muito fica Zoado Ele dá uma murchadinha legal ó Latão né mano Pega uma pressão do caramba E aguenta um rabiolão do caramba Vou fazer um rabiolão legal pra ele Fechou? Na cor da pipa Pra ficar estilosa né mano Beleza? É como eu disse A intenção desses vídeos é mostrar pra vocês Que um pipa simples Pode ficar show Bonito mano Super top Fechou rapaziada? É isso aí mano É nóis Tamo junto As medidas desse pipão aqui Latão Vai tá no blog do canal Primeiro link da descrição Beleza? Quem gostou Deixa like aí Pra fortalecer o canal Quem não for inscrito Clica no botão vermelho Aqui embaixo Inscreva-se Compartilha o vídeo Com os camaradas da Piper Nas redes sociais E é nóis mano Tamo junto Fui! Tchau 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 Tchau